Lançaram um novo trailer do Sonic e Shadow Generations, mostrando os novos poderes do Shadow. E nesse vídeo vamos fazer uma análise e opinar sobre o que eu achei das novidades mostradas. Então vamos começar. Se quiser me ver bater punheta, tem que me dar uma grana. E é galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro. E hoje, eu vou fazer uma análise do trailer que lançaram sobre os novos poderes do Shadow. Então sem muita enrolação, já vão deixando seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e comente aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Ou suas opiniões sobre o trailer, por exemplo. Então, feito tudo isso, vamos começar. A primeira cena do trailer é o Shadow conseguindo seus novos poderes vindo dos Black Arms. E um detalhe que eu percebi é que o Shadow ganha esses poderes na parte onde você seleciona as fases, que nem no Generations original. Então em algum momento do jogo, nós vamos ganhar esses poderes diferenciados. E pelo que está mostrando, o Shadow vai conseguir esses poderes antes de entrar na fase da Colônia Ark. Outra coisa que eu reparei é a tamanha semelhança que os poderes dos Black Arms tem com os Sibionts, que nem o Venom. Principalmente se eu comparar com o Venom do Spider-Man 2 do PS5. Ao longo do trailer, eu vou me aprofundar mais nisso. Mas o jeito que o Shadow está tentando se controlar, pelo que pareceu, é muito semelhante ao Homem-Aranha tentando tirar o Sibiont dele mesmo. O primeiro poder mostrado no trailer aparenta ser um Kaspir melhorado. Um Kaspir mais forte, né? O nome da skill é Doom Spears. E pela descrição e a gameplay, ele consegue acertar até 5 inimigos em um único ataque. Tudo ao mesmo tempo. O Kaspir, ele só acertava 1 de cada vez. Essa habilidade nova melhora isso e faz o Shadow acertar até no máximo 5 inimigos. Tá, lembrando, eu estou considerando só os jogos, tá? Então, eu gostei dessa adição por conta que agora não vamos mais demorar para atirar em todos os inimigos que apareceram na nossa frente. Como no Sonic 2006, por exemplo. Isso traz mais dinamismo para a gameplay. A próxima habilidade mostrada foi a Doom Blaster. E antes de falar sobre ela, eu só queria destacar esse frame incrível do Shadow. Caramba! Olha isso! Que coisa absurda de bonita! Enfim, essa nova habilidade faz com que o Shadow dê muita porrada no inimigo. Depois ele joga ele para cima e depois ele finaliza com um chute formando um X cortante, eu acho que é isso. Essa habilidade é usada para o Shadow subir mais rápido nos lugares e quebrar as paredes para o Shadow avançar na fase. Também dá para ser usado para ativar botões de interação. Usando a mira para você mirar onde você quer que o inimigo vá. Essa habilidade dá um ênfase no combate com velocidade. O que eu achei muito bom e o que combina bastante com o Shadow. Depois aparece o Shadow com uma nova forma, vamos dizer assim. Mas é claro que é só uma habilidade nova dele, que se chama Doom Morph. Que na descrição significa que ele pode se adaptar ao terreno ou ao local onde ele está. E vendo esse design, parece muito um simbionte que nem o Venom. É muito parecido. Até que foi inspiração assim, parece que pegou na cara, na caruda. Toma! Enfim, agora sobre o que ela faz. Pelo que foi mostrado, essa habilidade não dá para ser usada em qualquer lugar. Ela só pode ser usada em locais específicos mostrados na fase. Ela pode ser usada para se locomover mais rápido e sair deslizando no chão. E também pode ser usada para se balançar com uma corda de energia. Enfim, para atravessar os lugares. Um detalhe que reparei, nós vamos ter uma fase do Sonic Frontiers no jogo. E isso eu achei fantástico. Eles adaptaram o mundo aberto da terceira ilha para essa fase de correr e pular, com Bush. Também é mostrado que essa habilidade pode fazer o Shadow grudar nas paredes e no teto. Que nem o Spipes do Sonic Colors fazia. Achei essa habilidade bem interessante. Realmente lembra o Venom. E para a gameplay, fica algo bem variado e aparentemente divertido. A próxima habilidade é chamada de Doom Wing. E não tem mistério nenhum. É uma habilidade que serve para tu voar pelo mapa. E sendo bem sincero, o que essas asas foram inspiradas no Venom do PS5, não tá escrito. Mas eu curti muito o design. E quero ver como vai funcionar isso na gameplay. E a última habilidade mostrada se chama Doom Surf. Onde como o nome sugere, serve para tu sair surfando pela água do cenário. O sonho do Sonic é ter essa habilidade. É, vai dizer que não. O que você fez? Nivelei o jogo. Enfim, sobre essa habilidade, é isso. Mas o que mais me surpreendeu, foi do nada revelar que o Shadow vai enfrentar o Metal Overlord. Que é o boss final do Sonic Heroes. Eu tô muito ansioso para jogar esse jogo. Quero muito ver essa batalha final completa. O design do Metal Overlord está incrível. Achei muito bom. Então já temos o Bio Lizard e o Metal Overlord, pro Shadow enfrentar. Só faltou o Perfect Chaos, que já tinha no original, né? Iria fechar a tríplice da saga do Dreamcast. E sobre o que eu achei desse trailer? Eu simplesmente estou muito mais ansioso para jogar esse jogo do que antes. O tanto de coisas novas que foram mostradas, está me deixando com muita ansiedade de comprar, ainda na pré-venda. E sinceramente, eu pirei quando vi esse trailer pela primeira vez. Então é isso pessoal, terminamos de fazer a análise. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, ou se vocês também estão ansiosos para jogar esse jogo. Se quiserem, me sigam nas redes sociais também, então, e tá tudo na descrição. Mas é isso, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho